Olá galera, mais um pedido Jiquiti, tá? Esse aqui é o meu primeiro pedido, só passei um pedido no ciclo 11, tá? Aí esse aqui é o meu pedido que chegou. Gente, de novo nessa caixa veio produto que é derramado. Gente, nossa que falta de consideração, Jiquiti tá com quase sempre minhas caixas. Todas as caixas em seguida estão vindo agora com produto derramado. Olha que absurdo, esse produto aqui é uma colônia baratinha, né? E essa colônia veio totalmente vazia, toda derramada. Olha só que absurdo, veio dois produtos. Esse aqui, olha o tantinho que veio, é um pingo, seca, seca, no caso. Veio seco, esse produto aqui derramado. Isso aqui tudo melecado. Nossa que absurdo, Jiquiti, tá vindo sempre um produto quebrado. Olha só, esse aqui também veio faltando líquido. Um absurdo também. Eu deixei separado já esses produtos pra mostrar pra vocês que veio faltando líquido. Olha só que absurdo também, ó. Esse produto aqui, ó. Ele veio faltando líquido, ó. Tá na cara que veio faltando líquido. Ó, absurdo. Isso é horrível também. Porque a gente, os clientes que compram, quer receber o produto agora. As pessoas não podem nem entregar o produto porque veio quebrado. Isso é muito chato e muito horrível. Essa Jiquiti tá muito horrível. Nove anos aí no mercado e eles não aprendem. Uma vez, raramente, quando acontece, tudo bem. Uma vez, tudo bem. Mas toda campanha tá vindo produto derramado, produto estragado. Isso é horrível mesmo. Um Jiquiti melhorem com o atendimento dos clientes aí, produtos. E ainda mandam a caixa. Já que a caixa vem 100% conferida. Porque eles não conferem se os produtos estão tudo certinho mesmo. Só conferem os produtos e não conferem se ele tá quebrado, se ele tá derramado. Isso é um absurdo. Vamos começar com o vídeo, tá? Isso aqui tá separado. Vejo dois produtos aqui. Eu não vou nem falar deles. Já falei que ele veio danificado, né? Vou colocar aqui separado. Aí, no pedido, gente, veio essa caixa de sabonete do antecipado. Aí, eu pedi mais uma da Draculaura, tá? Uma da Monster High. Veio outra da Monster High, tá? Outra colônia da Monster High. Mais uma colônia da Monster High. Outra colônia da Monster High. Gente, veio também esmalte da Nina, tá? Esse é o vinho poderoso. Essa cor é linda demais. Me deu bastante. Esse aqui é o roxo sensual. É roxo sucesso. Lindo também. E veio também a Mostrinhas que eu pedi, tá? Eu pedi a Mostrinha do perfume Privé Fortuny. Privé Fortuny. Pedi também a Mostrinha do Privé Royale. Privé Royale. Pedi também a do Madame La Rosé. Madame La Rosé. E eu pedi também a do Fosse 2.0. Que a minha quebrou. Eu derrubei no chão e quebrou. Vou comprar de novo. Esse foi o Merci da Opafam. Também eu pedi. Esse é o primeiro Merci. Aí, aqui tem o segundo Merci. Também que veio no pedido da promoção. Passou, ganhou. Esse é o Merci. Intense. Muito gostoso. E esse aqui é de cliente, gente. É um caminho das águas. Madeira, sombra da árvore. Não sei porquê, né? Eu tava assistindo uns vídeos no YouTube. De abertura de caixa. E esse madeira sempre não vem lacrado. Ele vem normal assim, ó. Solto. E já alguns da linha, o caminho das águas, vem lacrado. Que loucura, gente. Vocês embalam, é... Colocam o plastinho em outros e em outros não. Que loucura. É... Veio esse, sombra da árvore. Madeiras, né? E, gente, veio ainda cinco carnês do baú, né? Olha só como veio danificado os carnês. Carnês do baú, ó. Machado. Veio o carnês do baú. Dois, três, quatro, cinco carnês do baú. E também, gente, aqui, ó. Ele vem falando aqui, ó. Caixa 100% conferida, tá? Tudo ok. A caixa tá ok, a caixa. Agora, porque ele não confere se o produto tá intacto. Já que vem 100% conferida. Um absurdo mesmo. Isso aqui, ó. Mostra em raio também. Veio, gente. Aqui são os cupons. Aí veio a semente 13. Semente 13. E a colheita 13 da linda Galisteu Paradisi, tá? Esse perfume é muito gostoso. Tô querendo comprar ele pra mim. Tá na promoção. Tá muito bom, muito bom mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal. E ajuda a divulgar esse vídeo, tá? Beijinhos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.